Meu amigo e minha amiga, você está agora angustiada, você que está agora aí com a sua vida amarrada, se você agora invocar a Deus, se você agora buscar apelar para Deus, eu tenho certeza que nesse exato momento ele vai se manifestar e agora na sua vida. Pode ter certeza disso, Deus é muito grande, ele não desconsidera o sofrimento de ninguém, de absolutamente ninguém. Se você colocar a sua vida nas mãos de Deus, ele pode mudar tudo, essa vontade de morrer, essa amarração que tem estado na tua vida e sofrimento, essa angústia vai ser arrancada através do poder de Deus. Basta você colocar toda a sua força e eu tenho certeza que ele vai se manifestar.